R$%$$%& Juntal Oque? Eiaiaiaiai Não, e volta todo mundo para que velho? É, tá louco? Ficou um B. É, é B mano. Eu vi, eu vi, foi o Dudu, foi o Dudu, o Dudu, a banana. Vou ter, ó, foi a rua. Ah mano, que é meu. Vai, 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 mata, mata, mata. Vai, vai, escuro, escuro mano. A gente tava dando cobre o D. Black. É, é culpa do Dudu, Dudu, abandonou o bagulho. É, eu matei uma faca, sai. Isso aí, ó. Mano, eu juro, eu passei retas por dois. Ninguém me viu, tem o maluco que tava tentando... Não tem como eu fazer do bagulho, eu só posso comprar uma. Eu banguei. MULA! Que? Eu tô... Ó, os caras não entendem que é sarcasmo, velho. Esqueceu que o surdo aqui não é, velho. Maguei... Pisa. Os caras tão marcando no eco. Esqueceu que é o blue do racista, velho. Os caras não entendem do jogo. Mano, não rush no eco deles, não. Ó, o seu quadro tá meio, ele tá tentando buscar uma kill aí, só espera. É fora, boludinho, viadinho. Morreu, homilhado. Cuidado com as costas balacelos. Boludinho, não tem vez. Não tem vez. O que são? Me. Falou. Não tem vez. Não tem vez. Não tem vez. Boa. Lhe do bom, lhe do bom. Que? 99, 99, 99. Não tem vez. Tem... FCT. É os dois ruas, os dois ruas. Ou por dois mexe. Liga só. Meio. Meio. Pelo que meio, filho. Puta puta, filho. Vem para, vem para, vem para. Vira o pó lá, ô pomba. Ah, matou o cara, CG. Achei que descartava eco. Sabia que eu não caí que fazia 30 kills pra pegar seu Elder. Tô. Tô. Viva o pó lá. Tô. 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 quer bang e meio alguém? joga só atir aí no meio velho joga bang e meio? ah não, já morreu ele vai entrar B eu acho nossa reiki atirou na parede mano, meu deus tem o menos 200 na rua, menos 200 confia, menos 200 o Kaique tá pinando demais manguei uma bomba e Kaique ui meu pai mano iiiihihi beli, beli, beli oi ainda matou ainda, tinha que ser tinha que ser bolhudo mesmo passou a folher mano eu vou dar cara meu porque o cara tá lagadaço lá mano tava O que é isso? Não tem um Vpn Não tem um Vpn Eu disse que não Olha lá, o primeiro deles já foi First kill First kill F*** MF F*** 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 Bangue uma rua, bangue uma rua F*** 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 Volta um Pw, volta um Pw F*** 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 Bangaró Tira a cara agora, tira a cara agora Roda o corredor comigo, vem cá, vem cá Vivo Tá com menos zé, tá com menos zé Tô no palácio Ei, o cara tá delagado, filho da puta, véi Lá, 100 Lá, 100 Mata, 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 mata Pula, pula e clica, pula e clica, vai, vai Vai, vai Tá aprantado, fechado Vai direto Tá nadando . Ah, 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 ah Ah, 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 ah Meu Deus, ai Ele ficou me olhando, mano, eu pensei que ele ia até brincar, mano Enquanto tá boludo ou uma racista, tem que fazer isso aí, mano Tira a cara aí do tubo Será que eles não estão mais aí? Errou Toma, first kill aí do blink Nossa, menos 58 como, mano MF Casinha Tomou barato Eles vai, acho que um vai tentar entrar Um só Eu tô falando que um tentou entrar na A, ele smokou Como é que é Z Ei, alguém mira corredor aí Não A bomba tá B Não sei, só que vai que a bomba roda CT 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 Falei que ele ia vir corredor Nossa, trinca Mano, ruim do caralho Obrigado pela furtividade Mano, ruim do caralho Obrigado pela furtividade Tem que ter que cumprir Falei que ele ia nascer Sem dúvida Tô eito Tem que ter que pegar Tô eito Ah, menos que ele ia novos, mano MF Talvez ele ia né Talvez ele ia me ajudar tem dois aqui, pode ter CT, cuidado, pode ter CT esse entra no A, 2, 2 tá aqui, tá aqui vem, tira o plant, tira o plant caminhado, boa, toma o H o cara foi, oh mano, o cara tava dando cover pro maluco plantar debaixo do palo escondido beleza boludo, é tudo com o KBGP claro, Kaique, quando ele te dá um Elder, tu tira logo e... perde o Elder, por mim estouraram o Pisa, estouraram o Pisa nossa tomei pinei ai, tá 63, esse daí tá 63 calma, calma, ele tá pro Z, tá pro Z pode ir, pode ir, pode ir pro Z, pro Z, pro Z, pro Z tá não, tá não tá não tá não o cara tá bugando com 3 contra 1, véi, é foda a bomba foi defuso nossa, eu faço de nada ah, 250 de ping né, o cara apareceu o Goku aparecendo ali ó não foi eu que buguei não, doente, eu tava, não foi eu que defusei não foi o Kaique Kaique que defuso vó, vó vó, vó, vó vó, vó vó, vó vó Olha a bomba, a bomba comigo, a bomba comigo Tem minha filha Caldinha Fica a bola Uga, 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 uga E eles não dão ban por racismo também? É verdade Ué, o jogo não tem nem como anunciar nem nada Não dá ban nem em raque, não dá em racismo Quem dá ban mesmo é o lol, mano Se escrever alguma coisa errada no chat, pô, já Se escrever mongoloide, já toma ban É, bagulho lá é rigido Mongol, mongoloide Não pode dar um raid É um raid? Aí, se você chamar alguém de mongol no lugar do outro, você tem que colocar o zero Que aí não dá técnico Ah, mas tipo, tu tomou ban no chat, tá ligado? Agora, se tu tá na Twitch, tu tomou ban de transmissão e não consegue transmitir por uns dias Tomou ban de não sei quantas semanas por ter chamado o maluco de mongol agora Putz, isso aí é fogo Melhor que zira Não pode dar raid nenhum Pega esse negócio aí Escuro Deixa eu cuidar da costa, vai comendo, vó Coloquei a escada, ó, já fiquei um na casinha Fica de olho prisão Prisão? Prisão Já recuê, já recuê, dá ruim, dá ruim, dá ruim, recuê O cara tava dentro já, velho Eita, todo mundo aqui, volta, volta Vem, corta Meu escuro, meado A gente já sabe que ainda voltou, mano, ferrou Se quiser voltar pra B Palácio, 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 segunda porta Boa, cara Volta B, volta B, volta B Não, não, não Volta B, tá os três aí Fudeu Tô meio solzinho Procal Volta B, volta B, volta B Eu tô debaixo do palácio Eu tô de maino Dodro 5 do palácio Drro 5 do palácio Verdade Lá, cadra pra C4 Esquivo, palingrana Chiu, x6, 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 x6 É só jogar o C4 pra gente Vai planta planta, sigo, xuxo xuxo Ah, bomba aqui Já vimos CT ele Aí velho, dropou o C4 pra cima Calma, não morre não, velho. Sem faca, é o Dudu. Não, Dudu... Boa, isso mesmo. Eu mandei você fazer isso. Falei pra você fazer isso. Oh, mas ele fez, mano. É só eu descer e pegar, velho. GG. Se dá. Dá, Alp, meu pau. Não, não, não. Ele vendeu de novo. Agora... Não, agora GG, mano. O cara... Oh, o cara comprou Alp, tá lastrando, velho. Aí, ó. Os caras roxando lá. Ih, caralho. Trava não, viado. Vai, vai. Entra, 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 entra. Plantei. Ah, mano... Descacetei, velho. Pera, pera. Tô chegando. Plantou pra onde? Boa. Se ele abrir prisão, eu pego. Para, eu preciso escutar isso. Acosta a rua, acosta a rua, acosta a rua. Você não é louco? Faça. A rua, acosta com a rua. Mais um na faca. Foi muito bom na faca. Os caras quitou, mano, que isso? Quitaram carinha lá. É, velho... E aí, vê se ele consegue CW com o... Oh, que o Randy mandou vir aí, já saiu do trampo. E aí, você não viu, né?